Eu elaborei o projeto de lei chamado Saúde do Lar. Ele exige que toda casa de brancos tenha um banheiro separado para as empregadas negras. Essa história era de puro preconceito, mas foi essa jornalista quem resolveu dizer isso pela primeira vez. Eu queria escrever do ponto de vista das domésticas. Essas mulheres criam crianças brancas e em 20 anos as crianças se tornam patrões. Você é a minha mãe de verdade. Hoje você vai conhecer as mais incríveis histórias cruzadas. Sabe o que a patroa vai fazer comigo quando souber que eu estou falando dela? Logo depois do Altas Horas em Supercine. Eu falei com o meu advogado e mocinha você vai para a cadeia. Cuide-se bem.